Música Com o objectivo de engutir o gosto pela leitura e ocupar o tempo livre das crianças, jovens e adultos o município de Sátão organiza mais uma edição da Biblioteca ao Ar Livre na Praça Paulo VI As bibliotecas não podem ser, digamos que um compartimento fechado o livro da vir até nós hoje já se vê ler livros nos próprios tablets o que é bom, mas sabe bem manusear o papel e criar o gosto pela leitura que é uma forma muito importante de cultura Nesta atividade pode assistir à hora do conto realizar trabalhos manuais, ateliês de pintura jogos educacionais e leitura de jornais, revistas e livros Estas atividades são pedagógicas e levam os mais jovens ao delírio É muito pertinente até porque eles saem do local habitual onde costumam passar o grande parte do dia e vêm até fazer atividades ao ar livre que ajuda no seu desenvolvimento e sempre podem interagir com outras crianças que vão passando por aqui nem sendo, não são mesmo as que estão não fazem parte da nossa creche em ATL mas há sempre essa interatividade e é bom para o desenvolvimento de todos cognitivo, pessoal, interpessoal Qual é o que foi o vosso jogo preferido ontem? Ou hoje? Uma atividade? Ou ontem? Qual é que foi? Do... Ai, como é que se chama? Uno Uno Eu gostei Jogar... Também? Jogar bowling Pois, pois Também eu gostei Sim, eu gostei de ver o filme Se não visitou a Biblioteca ao Ar Livre fica o convite e uma apreciação Vem a visitar-nos durante o mês de julho na Biblioteca ao Ar Livre A Biblioteca ao Ar Livre é fixe! Essa é a visão! É a visão! Legenda por Sônia Ruberti